Galera, tô aqui num dos lugares mais legais de Ibiza, que fica no Centro Antigo, é a Vara del Rey. Essa rua toda aqui, onde não passa carro, só tem restaurantes, as pessoas vêm aqui com a família, curtir, tem alguns restaurantes muito bons e tradicionais. Eu escolhi o restaurante, um dos mais antigos aqui da Vara del Rey, do Centro Antigo, existe desde 1934, Can Alfredo. E aqui vêm várias celebridades da Espanha, todo mundo que quer conhecer realmente a Ibiza histórica, vem pra cá. Muito gosto, muitas graças. Sempre temos feito uma comida muito tradicional aqui da Ibiza, sim, porque minha mãe estive com meu pai durante muitos anos, depois meu pai foi adquirindo cozinhar, e depois de minha mãe, e depois, quando eu me casé, veio minha mulher, que minha mulher era a que me ajudou também a subir ao restaurante. Joelito, como é viver aqui na Ibiza, que é uma terra mágica, uma isla mágica? Bom, a Ibiza, para mim, a época maravilhosa foi nos anos 60. Os hippies? 60, 70, hippies, sim. Tu eras hippie? Não, não. E já tinha festa, festa desde esta época? Sim, muito boa. Sim, havia salas de festa com orquestas. As pessoas que vêm para cá, Alfredo, o que podem comer de melhor aqui? Bom, nós, na nossa carta, há muitos pescados, todos os pescados são daqui. Mediterrâneos? Sim, e as recetas são todas ibizemcas. Hámos muita variedade de arroz. Ah, sim? Muita variedade de arroz. Me gusta muito. Pois esta noite, podes comerlo. Uh! Muitas graças. Hum, delícia. Gente, essa rua aqui é o que há. Você senta aqui numa mesa desse restaurante, o Calfredo é o mais tradicional, e fica vendo só Ibiza passando. Passam as pessoas, passam famílias, passa tudo aqui. E você se diverte e ainda come muito bem e toma um belo de um vinho. Vara del Rey. Anota aí. Pessoal, já expliquei para vocês no outro episódio que aqui em Ibiza tem hotéis caríssimos, lindos, com festa. Tem o Chuaia, tem o Destino, tem o Hotel da Pachá. Mas isso vocês já conhecem. Mas agora a proposta é diferente. Estou a fim de mostrar hotéis que se preocupam com o meio ambiente, que são sustentáveis. Daí pesquisando, galera, eu encontrei esse hotel aqui que é o Agroturismo Camperessor, que antigamente era uma fazenda. E aí agora virou esse hotel rústico, porém moderno, de apenas 11 quartos. E tem árvore frutífera, tem criação de porquinho, tem horta. Enfim, eles são super preocupados em impactar o menos possível no meio ambiente. Vamos comigo conhecer? Então vamos nessa. A casa leva mais de 200 anos na família. Começou como um antigo almazón de algarrobas. E pouco a pouco se foi transformando em uma casa familiar. E, com os anos, decidimos transformar a casa familiar em agroturismo. Os véspedes vêm aqui a relaxar, a descansar e a comer bem. E são 11 quartos, 11 habitações? 11 habitações, sim. São todas diferentes, temos respeitado o máximo possível a estrutura original e misturamos um pouco o antigo com o moderno. Olha que maneiro, gente. Muito espaçosa. Parece um chalézinho, né? Ah, não. Ah, não. Já gostei. Ai, caralho. Olha isso, galera. Alegria dos animais de mirar o outro. Gente, olha, acabei de achar aqui. Uma mão. Alegria, lista para comer. Se queres, podemos ir... Podemos? Sim, claro que sim. Ah, eu quero muito. Mais fresca não pode ser. Impossível. Ó, mais uma árvore frutífera aqui. Esse é pé de... Sextos, granadas. São granadas. Granadas. Se podem comer. Vamos coger, se queres. Podemos. Queres alto? Tu queres alto. Ai... Cássia. Ei! Laura! Ei, caralho! Adorei. Vamos comer nossas frutinhas agora, vamos? Ih, velho, tem uns cachorrinhos. Tem cachorro também. Tem cachorro também, meu Deus. Esse hotel é perfeito para mim. Galera, vou curtir essa vibe maravilhosa aqui com as frutas que eu acabei de tirar do pé aqui do Agroturismo Hotel. Curti uma piscininha, porque essa Ibiza está maravilhosa. Só good vibes. Vamos! Cheguei agora aqui na Plaza del Parque, onde antigamente os camponeses que vinham para a ilha amarravam os seus cavalos. Nos anos 40, essa praça foi construída e foi tomada por bares, restaurantes, terraços. Tem até um albergue ali, um hostel, que de hostel só tem o nome porque é bem carinho. Daqui também dá para ir a pé para o porto, que fica para lá, em Doutville, que é onde fica o castelo. Daqui também, você vai a pé em um dos primeiros restaurantes de Ibiza, o Comidas San Juan. O Comidas San Juan surgiu em 1872 e era um ponto de encontro de viajantes que vinham da área rural para vender verduras aqui no centro. Depois, virou um ponto de encontro de turistas que vinham só para curtir a ilha mesmo. Qual é o prato mais famoso aqui? Bom, temos muitos. Temos um menú que mudamos todos os dias, que não é um menú cerrado de preços, mas que há muitos pratos do dia que cozinhamos, que fazemos cocinados, e estes pratos se mudam todos os dias. Pessoal, chegou aqui meu entrecote com batatas e salada. Tá bonitão, hein? Muito bom. Boa de comida caseira, sabe? Tá aprovado, pode vir. Na parte oeste da ilha de Ibiza, fica essa região aqui, San José de Sacalaia, onde fica essa prainha pequenininha, super escondida, com falésias em tons avermelhados, como você pode ver, e foi o lugar escolhido pelos fenícios, que foi o primeiro povo antigo a chegar em Ibiza, para se estabelecer. Então aqui você vê vários vestígios dessa época, além de uma baía linda, calma, que dá uma vontade de mergulhar. Música Música Pertinho da praia de Sacaleta, subindo cerca de 100 metros, mais ou menos, tem um ponto histórico super importante. É um sítio arqueológico com vestígios de casas, paredes de casas e utensílios usados pelos fenícios no século 7 e 8 a.C. Está protegido aqui por uma grade, olha que interessante, cara, tudo original. Eles usavam essas pedras mesmo, típicas aqui de Ibiza, ó. A gente fica só viajando aqui, o que será que era cada espaço desse? Banheiro? Quarto? Olha que loucura. E o visual que eles tinham, hein? Música Pessoal, agora eu estou aqui subindo a ladeira, que vai dar no castelo antigo aqui de Ibiza. E eu vou encontrar o Alex Corban, que eu conheci quando eu gravei o Vai Pra Onde Aqui. Olha o castelo, cara, que maneiro. Que passa, tio? Música Pessoal, tu ficou mais jovem. Eu estou mais jovem? Tá, cara. Tá igual, cara. Há oito anos a gente esteve aqui, o Alex me trouxe exatamente aqui em Downs Vila. Eu quero falar um pouco também desse restaurante que é de um amigo seu. O Marcelo. Marcelo, tudo bem? Cotovelada de amor. Prazer, Marcelo, tudo bem? Beleza. Muito obrigado a usar a máscara, mas estamos aqui. Pois é, cara. Quanto tempo você está aqui com esse espaço que é um lugar incrível de Ibiza. Sim, em primeira linha no castelo de Ibiza, portão de entrada da cidade velha de Ibiza. Estamos aqui o quinto ano no restaurante, é o nosso quinto ano. E faz 16 anos que eu estou por aqui na Europa, né? E o que você vai indicar hoje pra gente comer? Ah, vocês vão degustar hoje, eu vou fazer um plantapê, como se fala aqui na Espanha. Vocês vão comer um carpaccio de gamba, vão comer uma caçuela de ovo, que é um prato típico aqui de Ibiza, que é a sobraçada. E fazer uma decoção geral, um porco ibérico, gambas, que é o camarão. Vocês vão provar um tartar de atum do Mediterrâneo vermelho e salmão e abacate, que é um toquezinho brasileiro, não pode faltar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho